Oi pessoal, tudo bem? No nosso projeto sobre o Parque das Dunas, nós vimos que lá tem um macaquinho chamado Sarubi, certo? Então hoje nós vamos fazê-lo em casa, bem legal, bem bonito, utilizando o que? Rolinho de papel de enro, certo? Folha marrom. Caso não tenha, pode pegar uma branca e pintar com giz de cera ou lápis de cor marrom, certo? Vamos utilizar lápis de cor ou de cera, giz de cera, hidropopredo para contornar o rostinho e as partes, lápis grafite para desenhar, tesoura e cola. Quantos materiais nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete materiais, certo? Então vamos começar. Primeiro nós precisamos medir aqui no rolo, certo? Como vai ficar o corpinho de uma capa. Nós enrolamos assim. Podemos marcar aqui com o hidrocorro, com a ajuda do adulto, certo? Marcar aqui a altura do recorte. Enquanto o adulto vai colando aqui no rolinho, a criança vai pegar um pedaço de folha branca, certo? E fazer o rostinho do macaco. O rostinho, certo? Os olhos, o focinho e a boca. No outro pedaço marrom, pode ser no pintado ou na folha marrom que já tenha, caso tenha, fazer as orelhas e as patinhas superiores. Sim, e também o rabinho. E contornar com o hidrocorro preto, para dar um destaque. Hidrocorro preto, o preto começa com a letra P. O macaquinho é marrom, certo? O marrom começa com a letra M. M de marrom, M de macaquinho também. Pronto. Agora o rostinho. Os olhos. Focinho e boca. Pronto. Agora eu vou terminar de colar aqui. Para fazer o corpo. ... Pronto. 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 Enquanto seca um pouco, pode ajudar a criança a recortar as partes do macaquinho para colar um pouco. Ah, interessante, para ficar mais legal, mais bonitinho, pintar o rosto de amarelo, certo? Para dar um destaque melhor. Rostinho feito, agora vamos desportar as orelhas. Rostinho feito, agora vamos desportar as orelhas. As patinhas. Rostinho feito, agora vamos desportar as orelhas. 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 Olha só. A pata. Rostinho feito, agora vamos desportar as orelhas. Rostinho feito, agora vamos desportar as orelhas. Rostinho feito, agora vamos desportar as orelhas. Rostinho feito, agora vamos desportar as orelhas.